Você se lembra daquela construção de três andares que desabou no bairro Conjunto Sir, no fim de janeiro? Pois é, o prazo para o dono demolir a estrutura que restou termina na quarta-feira da semana que vem. Mas moradores vizinhos a essa construção reclamam de transtornos. O depoimento da Regina expõe um sentimento de dor. Eu estou bem triste, muito decepcionada. Ainda estou meio em estado de choque, porque é o único lugar que eu tenho para morar, para viver. E agora eu não tenho mais esse canto para viver e não tenho condição de pagar aluguel. Então eu estou muito triste. Por mais de 20 anos, o imóvel que fica no bairro Conjunto Sir, em Governador Valadares, foi o endereço da dona de casa. Agora, a moradora e os vizinhos vivem de frente para o perigo. Isso porque o dia 25 de janeiro de 2023 deixou marcas profundas na vida dela. Esta construção de três andares, localizada atrás da residência da idosa, desabou. Parte dos escombros atingiu o local onde ela morava sozinha. Alguns cômodos da casa, como o banheiro e a área de lavar, ficaram completamente destruídos. Você não tem condição de ficar lá. Não tem como você andar lá. Porque tem fiação por todo lado, né? Cano quebrado, eu tive que pedir meu filho para fechar o registro da água. Tenho medo de mexer com a luz, porque a fiação está caída lá no banheiro também. A Defesa Civil interditou a moradia. Sem condições de pagar um aluguel, a mulher está vivendo de ajuda. Porém, o auxílio tem prazo para acabar. A tensão aumenta. Custou achar um canto para mim. A igreja está pagando o aluguel para mim. Mas não tem condição de me ajudar por muito tempo. Então vai ser uns três meses só. Depois, quando acabar, eu vou para onde? Eu vou para onde? O que eu vou fazer com dois filhos pequenos, de menor? Então a neta de seis e um filho de quatorze. Desde o desabamento da construção, já se passaram mais de 15 dias. A Defesa Civil isolou a área e decretou a interdição do local. Até hoje, a estrutura que restou permanece da mesma forma. A instituição alega que não tem autorização legal para demolir a propriedade, que é privada. Toda a responsabilidade na propriedade privada é do seu respectivo proprietário. Então, o que compete ao município, nesses casos, é tomar as providências de comunicação e de precaução. Então, as de precaução foram todas adotadas pela Defesa Civil, que compareceu lá praticamente no mesmo instante onde houve o desabamento do imóvel. E as providências legais, no sentido de fazer todas as notificações para que se cumpra a lei. E, transcorrido o prazo, o proprietário não fazendo, nós vamos acionar, sim, o Ministério Público. Porque nós entendemos que existe risco para outras famílias que transitam no local, que possuem seus imóveis no local. A orientação é que as pessoas que têm a mesma dúvida procurem a fiscalização de obras da Prefeitura. Quem, eventualmente, entender que está passando por um determinado problema, causado por uma outra construção, por um vizinho, um vizinho de cima, ele, primeiro, tem que se certificar que isso está sendo causado, de fato, por um determinado morador. Num segundo momento, se ele entender que, de fato, está sendo prejudicado, ele pode procurar a fiscalização de obras aqui no município, porque, informado do incidente, a fiscalização de obras vai até o local, vai verificar se aquela edificação possuía alvará, projeto pré-aprovado, se a execução correspondeu ao projeto que foi apresentado, e vai notificar o proprietário para que adeque dentro das normas técnicas. A nossa equipe entrou em contato com o dono da construção, que está interditada por meio de telefone. Ele informou que, abre aspas, tem total interesse em regularizar a situação o mais rápido possível. Fecha aspas. E aí E aí